A paz do Senhor, queridos inscritos do nosso canal, esta oração é uma oração poderosa, onde nós oramos por quebra de maldição, por isso seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha, muito obrigado, você que já faz parte desta grande família, já sabe como funciona, já vai deixando o seu like para ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas, já vai colocando nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você. É interessante que nós estamos aqui todos os dias orando nesta batalha espiritual. Se você ainda não é inscrito, irmão, se inscreva, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho das notificações para você receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Na descrição também está nosso segundo canal, você que quer receber essas orações especiais, participar das lives que nós estaremos fazendo lá, que também na descrição está o link do nosso novo canal, vai lá, se inscreve e ative o sininho das notificações. Nós estamos aqui para orar por você, você que precisa de uma oração, você que está passando por alguma necessidade, algum problema na tua vida, seja na área conjugal, financeira, espiritual, na tua saúde, eu quero orar por você. Eu creio que através dessa oração Deus vai te alcançar e você não vai voltar da mesma maneira após essa oração. Não vai ser o mesmo, porque Deus vai quebrar os grilhões, Deus vai quebrar os laços, Deus vai repreender toda a maldição da tua vida após essa oração, porque esta oração é por quebra de maldição. Se você precisa desta oração, fique até o final. Coloca aqui nos comentários o nome e o pedido de oração, porque nós estaremos orando por você. Nós estamos nessa batalha espiritual, nós estamos aqui em um período de três vezes ao dia, pela manhã com a oração do dia, à tarde com esta oração da quebra de maldição, e às dezoito horas nós oramos aqui os salvos noventa e um. Então você que está aqui já sabe que todo o conteúdo que temos aqui é para edificar a tua vida. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva para fazer parte desta grande família. A palavra do Senhor diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Eu vou voltar a falar isso para você. Nada é impossível para Deus. A sua situação tem solução. Para a tua vida, Deus tem sim a solução. Para esta prova que você está enfrentando, talvez você olhe em sua volta e parece não ter solução, mas Deus vai te dar a solução. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Tem jeito sim para esse familiar seu que está nos vícios, nas drogas. Tem sim. O homem pode falar, pode ter dito que não tem mais jeito, mas para Deus tem sim. Talvez para você essa porta nunca mais vai se abrir. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus pode mudar o teu cenário, Deus pode mudar a tua história. Não existe nada impossível para Deus. Talvez o médico diz, não tem cura. Tem sim, porque Deus pode operar o milagre. Nada é impossível para Deus. Por que nós escolhemos esse versículo como base dessa oração? Por quê? Porque aqui resume tudo, irmão. Não existe nada impossível para Deus. É isso que você precisa compreender. Nada é impossível para Deus. Então, coloque os seus problemas diante do Senhor. Coloque essa situação agora diante do Senhor, através dessa oração, porque Deus vai fazer. Deus vai operar. Só depende da tua fé. Através da sua fé, você vai receber a bênção do Senhor. Porque o Senhor é fiel e é maravilhoso. Eu quero orar por você. Você crê? Então, feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Antes de começar essa oração, compartilhe essa live com umas cinco pessoas do seu WhatsApp. Vai aí rapidinho e compartilhe. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, porque eu tenho absoluta certeza que assim como você necessita dessa oração, você conhece pessoas também que estão precisando. Então, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Compartilhe, para que essas pessoas também possam estar recebendo essa oração a partir de agora. Vamos lá? Feche os olhos. Se ligue aos céus. Vamos falar com Deus agora. Pai, nós estamos aqui, Senhor, em mais um dia nesta batalha espiritual, aonde nós oramos por quebra de maldição. Pai, eu não sei aonde esta maldição está alojada na vida desta pessoa, mas há pessoas em nosso meio que estão sofrendo, angustiadas, oprimidas, ó Deus. Espiritualmente, por causa desta maldição. Mas em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora toda a maldição. Pai, que esta opressão maligna venha cair por terra. Meu Deus, vai arrancando a aflição, vai arrancando o medo, a ansiedade, o pânico. Pai, em nome de Jesus, vai caindo por terra todo o sentimento de derrota, de depressão sobre a vida desta pessoa. Meu Deus, que toda palavra proferida, toda palavra que foi lançada contra a vida desta pessoa, amaldiçoando ela, o casamento dela, a vida profissional. Meu Deus, em nome de Jesus, vai repreendendo, vai caindo por terra agora toda a palavra que foi lançada em nome de Jesus, vai sendo desfeito agora. Deus, vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés e vai arrancando tudo o que não provém do Senhor. Toda a maldição, meu Deus, todo o laço de morte. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a enfermidade. Meu Deus, vai caindo por terra toda a seta maligna que foi lançada. Em nome de Jesus, seja repreendida agora. Pai, vai mudando o ambiente, vai mudando este cenário. Vai abrindo, ó Pai, as comportas dos céus. Vai quebrando os guilhões. Meu Deus, vai rompendo, ó Pai, as cadeias. As barreiras, ó Pai, que têm impedido com que essa pessoa seja feliz, com que ela prospere, e com que ela se desenvolva. Pai, nós repreendemos agora todo o mal, toda a amarração financeira vai caindo por terra. Em nome de Jesus, Pai, que a partir desta oração, esta pessoa possa sentir diferente, possa se sentir aliviada, mais leve, porque todo o peso, toda a opressão está caindo por terra agora. Eu creio, em nome de Jesus, Pai, repreendo agora. Em nome de Jesus, repreenda toda a enfermidade. Em nome de Jesus, repreenda toda a palavra de maldição, toda a macumba, toda a feitiçaria. Tudo o que foi feito contra a vida desta pessoa cai por terra agora. Pai, vai entregando um tempo novo, uma nova história. Vai trazendo um renovo espiritual para esta pessoa agora. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que estava dando errado possa dar certo a partir de hoje. Em nome de Jesus, Pai, multiplica nas finanças. Multiplica, Senhor, as bênçãos sobre todas as áreas da vida desta pessoa. Abençoa o casamento, a família, abençoa esta casa, abençoa a vida profissional, a saúde. Senhor, meu Deus, a vida espiritual, em nome de Jesus, em todas as áreas. Pai, se tiver alguma maldição, cai por terra agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos. Em nome de Jesus, e que o Senhor possa tocar agora do alto da cabeça a planta dos pés. E que todo mal caia por terra agora. Toda maldição hereditária venha a ter fim a partir desta oração. E que as bênçãos do Senhor possam alcançar a cada um. É o que nós te pedimos e acreditamos a nossa vitória em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Levante a sua mão assim, irmão. Levante as suas duas mãos. Levanta as suas duas mãos aí, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Esta maldição que te assolava, esta maldição que fazia com que você nem conseguisse ter uma noite de sono. Caiu por terra hoje. E a bênção do Senhor está te alcançando através desta oração. Feche as suas mãos assim, receba e diga, eu tomo posse da minha bênção. Mas diga com fé, eu tomo posse da minha bênção. Deus abençoe a tua vida. Irmão, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Nos ajude a levar a palavra de Deus. Aqui na descrição está o nosso link também do nosso grupo de WhatsApp. Se você quer participar, é só clicar neste link. Se você quer fazer uma oferta para a obra de Deus, se você quer ofertar, é só acessar esta chave que está aqui na descrição, que está nos comentários destacados. Nos ajude, faça a sua oferta. Sentimos aqui uma queda brusca das pessoas que estão ofertando. A obra precisa desta semente. Então nos ajude, faça esta oferta de amor. E Deus multiplicará cem vezes mais sobre a tua vida. Tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade.